Aqui há alguns lances que marcaram este jogo. 16 minutos, André Gomes comete falta sobre Bruna Mar. Vamos ver esse lance e tentar perceber se era lance para cartão ou não. E para que cartão? Cartão amarelo, na vossa opinião, era lance ou não? É isto, no mínimo, cartão amarelo. Eu não vejo bem onde é que ele atinge, mas julgo que é na coxa. É uma jogada perigosa, naturalmente. No mínimo, amarelo. Mas não deu para não. Não, não deu. Mas quem é que bateu? Olha, olha, olha. Ali na perna do Bruna Mar, o mesmo. O Dias Ferreira... O Dias Ferreira está a dar razão ao árbitro. O Dias Ferreira está a dar razão ao árbitro. Quem é que bateu? Ele também, exatamente, olha. Então, como o Dias Ferreira, quem é que bateu? Quem é que entra? Olha, olha, olha. Já viu? O que é que aconteceu? Já viu? A bola passa. A bola passa. O jogador do Setúbal entra de pé em risco. O jogador do Benfica tira o pé. Não, o pé em risco não entra. Tira o pé. O jogador do Setúbal entra de pé em risco. E a pé em risco o quê? E, aliás, está a ver o jogador do Benfica tira o pé. O Benfica tira o pé. Pode-lhe bater na coxa. Olha, olha, olha ali. Olha, olha ali. Se tira o pé depois de bater, o que é que ele queria? Que ficasse lá, esputado com as pitões. Isto é um desporto que é... Muito bem. Não levou o cartão amarelo também, não? Muito bem. Se levou-me só ao Zé Guilherme. Quero que eu lhe diga uma borla para si, lá para o sistema. Até admito que se quisesse poderia ter mostrado. Aos 23 minutos, vamos avançar, pedindo a Tatiana e ao Martim da Liga. Eu não consigo ver, mas deixa... Eu não consigo ver, mas se bateu, foi com a sola, efetivamente. E aqui ficou para mostrar cartão amarelo também, ou não? A falta do Miguel Pedro sobre o Alá Jono. Também não mostrou? Também não mostrou. Muito bem. Teve um critério lá. Lato, Lato. Ou de compensação? Lato era um jogador da Polónia. Gregor Slato. Exatamente, no modelo de 74, sabe? Era um jogador. Estão de acordo que aqui devia ter havido cartão amarelo também. 40 minutos de jogo. Jorginho, vamos ver o lance já a seguir. Num lance com André Gomes. Aqui neste lance. Este é que me parece. Este era André Gomes, é da escola do Maxi Rodrigues. Este é que não sei se era o vermelhinho. É vermelhinho. Onde é que é vermelhinho? O gajo acerta-lhe ali. Mas acerta-lhe a onda? Olha, olha, olha. Ele ganha a bola. Ele ganha, 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 ganha. Ganha, ganha. Olha para ele, ele até já vem com o pé assim. Mas aonde é que ele vem? Olha, olha, olha. Ele ganha a bola e sai a jogar. Sim, sim. Está bem? Pois o outro ficou parado. O outro ficou parado. O outro ficou parado. A não ser que não possa jogar a bola. Ele joga a bola e sai a jogar. Olha para ali. Olha ali. Este para mim era vermelhinho. Mas como é que a bola vem para este lado? Também não lua o cartão, Paulo. Oh, Zé, espere um bocado. Oh, Paulo. Oh, Paulo. Espere um bocado. Que estas coisas ditas assim, de forma grátis, parece que o jogador entra, sai com a bola a jogar. Por isso é que o Rui está aqui. Claro, não, mas ouça, sai com a bola a jogar. Sai a jogar o outro. Ali. Fica com a bola conturbada. Ele até pode sair com a bola na mão. Ouça, ouça, agora mais aproximado. Sim, olha, 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 toca a bola. Olha, 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 toca a bola. Não lhe deu com a perna. Não lhe deu com a perna. Não lhe deu com a perna. Mas ouça, mas não querem que ele vá à bola? Oh, mas não é ir à bola, é ir à perna, por amor de Deus, oh, Rui. Mas uma coisa é ir à bola, outra coisa é ir à perna. Ou você não distingue a bola da perna? Mas ele toca na bola. Você sabe onde é que começa a bola e acaba a perna? O esquerdo é capaz de tocar. Olha para o direito para onde é que vai. O governo veio para a bola. E agora segue a bola com o peixe. Segue a bola com o peixe. A bola fica ali. O outro gajo já está no chão. Exatamente. Podia seguir. Se não houvesse mais ninguém marcava a bola isolada. Bom, vamos avançar 60 minutos. Foi justo ou não o cartão manel mostrado a Maxi Pereira? É a pergunta que vos coloco. O cartão foi amarelo. Muito bem. Já vimos. Já vimos o que a casa gasta. Olha, está a ver como é que o Benfica está a tentar já. É que no jogo em que estava a ganhar 3-0, 3-0 sem qualquer problema, olhe para este tipo de faltas. O árbitro, nada. Não fez nada. Nada. Mas não é que ele faz. Por isso acho muito bem. Eu acho muito bem. Claro que é amarelo. É amarelo. Amarelo, por acaso. É amarelo. Queria vermelho. Não. Para o Maxi Pereira nem devia ser amarelo. Para o Maxi Pereira devia ser logo perfilado, com decoração de cruzes da ordem da Torre Espada. Logo. Valor, lealdade e mérito. E não é porque é da competência de você. Rui, do ponto de vista do jogo jogado competitivamente, isto significa dar-lhe sinais de confiança ou não. Parabéns. ποbrancas. Obrigado.